Olá, futuros enólogos do KVG de Pelotas, aqui quem fala é Vitória Mércio, winemaker da Estância Paraíso e mestranda do Grupo de Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho um convite para vocês na próxima segunda-feira, às 20 horas, vai ser dia 27 de julho, participar do Entre Taças Comigo. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre as 4 capacidades de inovação da cadeia do vinho. Aguardo todo mundo!